Não sei por que razão Jesus se deu por mim A ponto de enfrentar a dor e a morte, enfim Não posso explicar por que razão pude me amar Só sei que outro amor igual não há Que amor tão puro, eu asseguro, outro igual não há Que até possa numa cruz se revelar Não acredito que no mundo igual a Cristo exista alguém Que tenha tanto amor, tal como ele tem Não acredito que no mundo igual a Cristo exista alguém Que tenha tanto amor, tal como ele tem Não acredito que no mundo igual a Cristo exista alguém Não acredito que no mundo igual a Cristo exista alguém Amor que eu não consigo definir Jamais pensei em mim a vida inteira Que um tão grande amor pudesse existir Que amor tão puro eu asseguro Outro igual não há Que até possa numa cruz se revelar Não acredito que no mundo igual a triste Exista alguém que tenha tanto amor Tal como ele fez Não acredito que no mundo igual a triste Exista alguém que tenha tanto amor Tal como ele fez Não acredito que no mundo igual a triste Não acredito que no mundo igual a triste Não acredito que no mundo igual a triste